Eu vou apresentar pra vocês a banda Tiago Costa, piano Felipe, saxofone Marco, bateria Giba, contrabaixo Nós vamos tocar agora a nossa última música Que é o Generoso Que é o que Pixinguinha foi pro Brasil e pra humanidade Que é o Generoso 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 O Generoso Que é o Generoso . 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 Oi, oi, oi.